Pabllo vem cá Pabllo Knoz Pabllo você como você disse é fã literalmente de Michael e tem uma música que marcou muito a música que lançou literalmente Michael Jackson pro mundo como cara humanitário que foi a? We Are The World que é a música que ficou famosíssima aqui no Brasil acho que no BBB1 porque a Sol cantou na gaiola cantou não, ela assassinou a música naquela prova do líder que ela tava presa na gaiola e adeô, e adestiu de e adeô se se maraquê o inglês perfeito da Sol fez com que essa música voltasse no BBB1 e todo mundo conhece, mas agora é hora de desassassinar a pessoa ressuscitar a música literalmente a voz de Pabllo Knoz, Pabllo por favor pra gente vem, vem, vem vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, 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 vem vem, 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 vem vem, 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 vem vem, 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 vem And do want And take him where I dig And the last word And the women like me And a love of part And take a family And watch And bury many We are the words Nós somos os filhos Nós somos o que o mundo pode fazer um dia melhor Então vamos começar a dar Nós não temos que fazer 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 um dia melhor Só você e eu Eu não tenho que fazer 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 So let's start giving We are the world, are the world We are the children We are the world, can make a better day So let's start giving When talking me came We're thinking I don't like It should make a better day Just you and me Minha gente! Obrigado! Deu pra arrepiar a pessoa! Ah, danado! Eca, cheia de talento, minha gente! Eca, cheia de talento! Por favor, Fábula! Eu vou pro Rabra, intervalo comercial E você permaneça no palco E vamos pra cantada Mas fique ali, meu filho Não sai daí Que daqui a pouco tem mais homenagem Ao grande ato do pop Michael Jackson Sai daí que eu volto daqui a pouco Com luva brilhosa e tudo Sai daí! Você e eu não fazia a pena Mas eu vou te dar uma pena Mas eu vou te dar uma pena I have fight in love with you Just call my name, I'll be there I'll be there, I'll be there Just call my name, I'll be there You and I can make my day At a bright salvation day If there is love, I'll be there I have fight in love with you I have fight in love with you I have fight in love with you Just call my name, I'll be there I'll be there, I'll be there Just call my name, I'll be there I'll be there, I'll be there Just call my name, I'll be there Just call my name, I'll be there 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 Obrigado.